Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos abordar dois assuntos. Os possessives, adjectives, que são os adjetivos possessivos, e o plural of nouns, que são o plural dos substantivos. Então, primeiramente, vamos falar sobre os adjetivos possessivos. Bem, para nós falarmos sobre os adjetivos possessivos, é preciso que a gente coloque também os personal pronouns, que são os pronomes pessoais do caso reto. Por quê? Porque o adjetivo possessivo, já que ele fala de posse, ele está relacionado ao sujeito da oração, ao dono. Então, se o sujeito da oração é ai, e eu tenho que usar um adjetivo possessivo, eu vou usar o my. Se o sujeito for you, eu vou usar your. Se o sujeito for he, eu vou usar o adjetivo possessivo his. Se o sujeito for she, eu vou usar her. Se o sujeito for it, eu vou usar its. Se o sujeito for we, eu vou usar our. Se o sujeito, novamente, for you, no plural, eu vou usar your. E se o sujeito for they, their. Também é importante a gente relembrar que esse his eu vou usar quando o sujeito ou quando o possuído, o dono. Quando o dono é he, ou então quando o dono for qualquer nome de pessoa do sexo masculino, se for um homem. Her eu vou usar quando o dono ou o sujeito da oração é she, ou então se for qualquer nome relacionado a mulher, a uma pessoa do sexo feminino. O sexo feminino. It, eu uso quando o sujeito é it, ou então se o sujeito for um animal, ou então um objeto. Então é importante, sempre o adjetivo concessivo, ele vem antes de um substantivo, porque todo adjetivo em inglês, ele sempre vem antes de um substantivo, e ele vai ter relação, vai se relacionar com o sujeito da oração. Tá? Então é dessa forma que a gente usa os adjetivos possessivos. Bem, os adjetivos possessivos, como o próprio nome diz, são palavras que indicam posse. Os adjetivos possessivos em inglês sempre aparecerão antes de um substantivo, como eu já havia dito antes. E concordam com o possuidor, que é o dono, no caso o sujeito. Vamos ver aí outra coisa importante. Nós em português, quando nós usamos o possessivo, meu, seu, nosso, nossa, é, ele concorda com o possuidor, mas ele vai, ele vai mudar, se você muda do sexo masculino para o feminino, ele muda, meu carro, o carro é masculino, ele tá concordando com o meu. Mas se eu colocar casa, eu não posso dizer meu casa, é minha casa, em inglês não. Então, é my, tanto para o car, que é carro, né, é um sujeito masculino, ou um substantivo masculino, melhor dizendo, e casa é feminino, e caminha em inglês não, vai ser my house. Tá? Se eu for botar para o plural, eu vou dizer meus carros, mas em inglês eu vou dizer my cars. Só quem vai para o plural é o substantivo, mas o meu não vai. Então, tanto faz. My dogs. Veja aqui, foi para o plural, palavra dogs, mas permaneceu o my. Não mudou. My roses. Minhas rosas. Permaneceu o my. Ele não muda nem de masculino para o feminino, nem do singular para o plural. Então, vamos ao exemplo. I like. Veja, o sujeito aí. I. Então, o adjetivo possessivo que eu vou usar, my. Porque o my eu uso quando o sujeito é I. I like my house. Eu gosto da minha casa. Michael, broke. Ó, Michael é um rapaz, né? Então, como é um homem, eu vou usar his. Porque my é como se fosse o he daqui, ó. O he. Então, qual o adjetivo que eu uso para homem? His. Então, his leg. Michael quebrou perna dele. Joseph and Rose. Ó, duas pessoas. Duas pessoas. O sujeito, que é Joseph e Rose, se eu fosse trocar por um pronome, seria they. Ó, they. Então, qual o adjetivo possessivo que eu vou usar para they? Para duas pessoas ou mais? Their. Tá vendo? Their problems. José e Rosa têm os problemas deles. Então, só olhando o quadro ao lado aqui, ó. Veja, homem, sujeito he, adjetivo his. Uma mulher, sujeito é she, adjetivo her. Um animal ou um objeto, sujeito it, adjetivo se eu for usar, it. Qualquer nome, mais I, Maria and I. O sujeito seria we, então o adjetivo que eu uso, our. Nome mais you, Mary and you. É como se o sujeito fosse you mesmo. O adjetivo que eu uso, you're. Dois nomes ou mais, que é no caso aqui do exemplo Joseph and Rose, são dois nomes ou mais. O sujeito é como se fosse they, então se eu for usar um adjetivo possessivo, eu uso they're. Ok? Vamos lá. Agora vamos ao plural of nouns. O plural dos substantivos em inglês é semelhante a português. Quando a gente colocar, a regra é que a gente acrescente um S no final do substantivo. Então vamos a um exemplo. Notebook. Quero colocar no plural, acrescento o S. Notebooks. Caderno. Cadernos. Pen. Caneta. Boto no plural, acrescento o S. Penso. Vai dar canetas. Só que na verdade, para a gente colocar um substantivo em inglês, no plural, a gente tem que observar o substantivo. A regra é a gente colocar o S. Mas, nos substantivos terminados em S, SH, CH, X e Z, eles recebem o acréscimo de S. Ao invés de você colocar S, nesses substantivos você tem que acrescentar ES. Vamos ao exemplo. Box. Veja, box terminou em X, que é caixa. Então eu quero colocar no plural esse substantivo. Como terminou em X, eu tenho que acrescentar o ES. Boxes. Brush. É escova. Terminou em SH. Então eu quero colocar no plural, eu acrescento o ES. Beach. Praia. 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 Terminou em Q. C, H. Então como ele terminou em CH, eu acrescento ES. Bus. Que é ônibus. Terminou em S. Eu acrescento ES. Bus. Que é o zumbido. Terminou em Z. E, então eu acrescento ES. Então a regra é eu colocar o S. Mas, se o substantivo terminar em uma dessas letras, S, CH, CH, X, Z ou Z, eu acrescento ES ao invés do S. Quando os substantivos, quando o substantivo terminar em consoante mais Y, vocês vão retirar o Y e acrescentar I, E, S. Vamos ao exemplo. Fly, que é mosca. Veja que terminou. L é uma consoante mais Y. Então eu tiro o Y e acrescento o I, S. Fly. Baby. Baby terminou em B, que é consoante, mais o Y. Então botando para o plural, eu tiro o Y e acrescento o I, S. Mas quando o substantivo terminar em vogal mais Y, ou seja, vogal mais Y, eu só vou acrescentar o S da regra geral. Aí eu só acrescento o S. Eu não retiro o Y. Então vamos ao exemplo. Play, que é uma peça teatral. Play. Veja que eu não retirei o Y. Por quê? Porque antes do Y tem o A, que é uma vogal. Então eu só acrescento o S. Toy, que é brinquedo. Também terminou em O mais Y. Então antes tem uma vogal, eu não retiro o Y. Eu só retiro o Y se antes tiver uma consoante. Para os substantivos terminados em consoante mais O, eu acrescento E, S. Consoante mais O, eu acrescento E, S. Então tomato, veja, terminou em T, que é consoante, e o O. Então o que é que eu faço? Eu acrescento o E, S. Tomatoes. Potato, que é batata, terminou em T, que é consoante, mais O. Então eu acrescento a S. E se o O for precedido de vogal, segue a regra do S também. Então se antes do O tiver uma consoante, eu coloco o S. Mas se tiver uma vogal, eu só vou acrescentar o S. Radio, terminou em I, que é uma vogal com O. Então eu só vou acrescentar o S. Radius. Studio, terminou em vogal mais O, eu só vou acrescentar o S. Se os substantivos, na verdade, essa regra, ela fala mais ou menos assim, que existem 13 substantivos em inglês terminados em F, o FE, que o plural desses substantivos, a gente troca o F ou o F, o E, e acrescenta o V, E, S. Então vamos lá. Kef, que é bezerro, veja, terminou em F, eu tiro o F e acrescento o V, E, S. Elf, que é doendo, tiro o F, acrescento o E, o V, E, S. Hef, que é metade, eu tiro o F, acrescento o V, E, S. Então é importante que se veja essa regra direitinho. Então é importante sempre, quando a gente for colocar um substantivo no plural, a gente ver em que letra o substantivo termina. Então knife, vai ficar knives. Loaf, que é pão, tira o F, bota o V, S. Leif, tira o F, bota o V, S. Shelf, tira o F e também V, S. Veja que vão ser life, self, chef, teeth, wife e wolf. São esses 13 substantivos que a gente precisa tirar o F ou o F e aí colocar o V, S. Os demais substantivos que terminarem em F, que não estiver no meio desses 13 substantivos, então a gente segue a regra geral, só acrescenta o S. E os substantivos que tem os plurais irregulares, o que é isso? Alguns substantivos em inglês, ele tem um plural irregular, ele não vai entrar em nenhuma dessas regras que eu disse até então. Eu não vou acrescentar S, não vou acrescentar S, não vou acrescentar V, S. Ele tem sua própria forma de plural. No caso, esses substantivos a gente precisa aprender, que são esses. Men, toda palavra terminada em men com A, o plural vai ser men com E. Só existem três palavrinhas que terminem em men com A, que a gente não usa essa regra de plural irregular, mas eu não vou falar sobre eles agora. Então, qualquer palavra que vocês encontrarem terminada em men com A, vocês trocam o A por E para colocar ele no plural. Olha, o woman, que é mulher, veja que terminou em men com A, o plural, men com E. Person, que é pessoa, o plural é people, que são pessoas. Goose, outra regrinha. Os substantivos irregulares que tenham dois O, Quando nós vamos colocar esses substantivos no plural, a gente troca os dois O por dois E. Então, goose, que é ganso, geese, que é gansos. Aí, outro, foot, que é o pé, tem dois O, eu troco os dois O por dois E, vai ficar feet, que são os pés. Child, que é criança. Plural, children, que são crianças. Tooth, e outra de novo, que tem dois O, então, eu troco os dois O por dois E. Thief, dente, dentes. Mouse, que é o camandongo, aquele ratinho pequenininho, o camandongo. Então, o plural, mais. Ox, que é boy, o plural, oxen. Então, essas palavras, elas são irregulares. Ela tem seu próprio plural e a gente precisa aprendê-la como eles estão aí. Ok? Bem, gente. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o assunto direitinho. e qualquer dúvida, entre em contato com a gente, com nós, professores. E para sanar quaisquer dúvidas que vocês tenham. Peço para que vocês, para que vocês façam as atividades do livro da página 43, os quesitos 1, 2 e 3, e a página 44, os quesitos 4, 5 e 6. Ok? Um forte abraço. Cuidem-se direitinho e até a próxima aula, se Deus permitir. Será que não foi? Tchau. Obrigado.